fala pessoal tudo bom com vocês aí pessoal e mais uma vez pessoal aventura da roça está aqui com vocês aí para gravar um vídeo aí de sobrevivência um vídeo de uma armadilha show de bola aí que eu postei no vídeo aí e as pessoas gostaram então eu falei com as pessoas aí que se eles gostassem eles desse like eu estaria aqui de novo fazendo ela passo a passo para mostrar para vocês aí eu recebi um comentário de uma pessoa aí pessoal que eles falou que a paca não passaria debaixo dessa linha nunca eu jamais então eu vim aqui mostrar para você aí vim estar fazendo e vim aqui dar as explicações para vocês aí que em a casa de necessidade em a casa de sobrevivência você pode sim tá capturando uma caça com essa armadilha não somente a paca como coati como catitu esses outros animais aí dependendo você saber o ponto do animal então pessoal você vai precisar de um campãozinho aqui como esse eu já substituí esta linha aqui para o cipó porque porque a paca já que ela é braba ela tem o costume de vim por cima da trilha dela então ela vai passar por debaixo de galho de pau ela vai passar por debaixo de feto então ela já está acostumada a passar por debaixo de rama ela não vai hesitar pessoal nem um pouquinho de passar aí debaixo desse cipó pensa comigo aí se eu não estou pensando certo se o nosso raciocínio aqui não está dando certo ela não vai hesitar nem um pouquinho de passar debaixo de um cipó desse essa armadilha pessoal ela é bem eficiente você tem aí 99% de você capturar um apaco ou qualquer outro tipo de bicho ela só não é bem indicada para tatu porque o tatu tem um casco meio escorregadio então o negócio com tatu é mais para a mão 10 é mais para a tatuzeira ou então o laço de pé que é outra armadilha bastante eficiente e eu vou estar fazendo ela passo a passo aí pessoal para vocês ver e vou estar ensinando como arma e qual é o funcionamento dela para pregar o animal estamos aqui hoje neste ambiente maravilhoso aí como vocês estão vendo uma capoeirazinha rala mas muita batida de caça aqui eu já vi aqui então pessoal vou estar colocando o celular ali porque aqui aí eu sozinho e vou estar mostrando para vocês aí como faz ela aí vou estar escorando ele aqui para não cair e eu peço a vocês aí que me acompanhe aí ó pessoal em primeiro lugar você vai ver aqui você vai ver o lugar que ela é acostumada a passar aqui debaixo desse cipó então você vai estar enfiando a linha aqui você vai estar medindo aqui enfiando ela para ela chegar até o ponto dela aqui que é esse você vai medir da palma da sua mão até a cabeça do dedão que é o ponto da paca então você vai chegar aqui pessoal deste lado aqui você vai estar enfiando esse ganchinho é muito fácil você vai estar enfiando esse ganchinho até ele chegar à altura aqui do armador que é o ponto dela essa é uma armadilha pessoal quem é a caso de sobrevivência de necessidade se a pessoa se encontra perdida e ele já vem com fome já vem com sede e ele ainda for procurar meio pessoal de fazer uma armadilha difícil uma armadilha que consome muita energia e vem o caso dele não pegar aquele animal para ele poder se alimentar essa pessoa pode até passar mal dentro da mata e ser pior e agravar o quadro dele aí então uma armadilha dessa aqui você pode estar fazendo com um cipózinho tanto na linha como um cipózinho para você poder estar capturando o bicho eu vou estar armando ela aqui o levante eu não mostrei para vocês mas estou mostrando agora você vai precisar de uma cordinha como essa com um dispositivo como esse aí tem a outra corda aqui que é a que vai capturar o bicho eu botei aqui um cabinho de aço de bicicleta pessoal em simulação não vou deixar essa armadilha armada aqui porque eu não tenho precisão disso eu só estou fazendo aqui para mostrar para vocês aí em caso de sobrevivência em caso de necessidade aí pessoal você vai você pode estar armando ela aqui facinho de armar você só tem que ter um pouquinho de cuidado aí com seu olho pessoal que ela venha ao caso de desarmar e pode estar batendo em seu olho aí olha lá pessoal como vocês podem ver ela está armadinha ali ó então o animal que vem de lá para cá ele vai passar lá ele vai passar debaixo daquela daquele cipózinho lá e vai vir passar também debaixo da linha do laço que está armada eu estou aqui pessoal caçando um ganchinho aqui para poder prender o cabo que é o que vai ficar aí segura aí agora vem a parte da outra corda que é o que vai segurar o animal pessoal você vai estar colocando ou de um lado ou de outro não tem não tem problema onde você vai colocar ele você pode estar enfiando um ganchinho desse aqui para ele poder ficar bem aberto no meio da tria por onde o animal que você escolheu aí vai passar olha aí pessoal você pode chegar aqui ó camuflar aí para ela não ver o chão porque em cima ela não vai ver ela vai vir arrastando aqui por baixo agora eu vou estar desarmando aí para vocês verem aí pessoal acompanha comigo aí pessoal que eu vou estar desarmando ela vou estar cortando aqui um pedacinho de pau para estar mostrando para vocês aí ela vai vir pessoal ela vai passar aqui primeiro aqui por debaixo então quando ela mergulhar lá ela vai topar de cara a linha aqui presta atenção aí então quando ela triscar nessa linha olha lá o que vai acontecer pessoal ela vai ficar pegada como para vocês verem que não tem truque aqui ó a varinha aí ó a varinha aí ela vai ficar amarrada aqui ou pelo meio ou corre o risco dela juntar para frente e também pegar um pé dela viu aí pessoal viu aí como é fácil uma armadilha de sobrevivência uma armadilha bastante eficiente eu garanto para vocês que essa armadilha aí ela tem grandes eficiência aí em a casa de sobrevivência em a casa de necessidade mas se você não precisa se você não está passando por necessidade não coloque esse tipo de armadilha porque a lei do nosso país ela não permite então nós como cidadão de bem pessoal temos que andar dentro da lei e não precisamos nós armar esse tipo de armadilha se você gostou desse vídeo se você gostou da armadilha a passo a passo deixa teu like deixa teu comentário quem não for inscrito se inscreva que nós vamos estar sempre aí pessoal encontrando coisas boas aí para mostrar para vocês aí estou num lugar aqui bastante alto pessoal lá embaixo como é longe aí é porque o sol está meio quente não dá para vocês verem agora eu quero estar mostrando para vocês ali pessoal algo que eu vi aí quando eu vinha de lá para cá aí eu quero estar mostrando para vocês aí e aqui tem muita batida de tatu é uma capoeirinha rala aqui como vocês podem ver mas as caças aqui brincam aqui dentro aqui pessoal olha a capoeirinha totalmente rala aí ó como vocês estão vendo aí ó isso aqui é num beirado de feto aí quem é aventureiro conhece sabe do que eu estou falando isso aqui é um beirado de feto danado aí ó e aqui eu vindo para cá encontrei aqui pessoal muita batida de caça mesmo aqui de tatu os tatu estão brincando demais da conta aqui neste local eu quero estar mostrando para vocês aqui que em todo canto que se passa é batida de tatu olha pessoal o sol está meio quente aí mas vocês estão vendo aí carvalinho de novo ó olha todo canto que você passa aqui pessoal é batida de tatu o sol está quente aí mas mas vai dar para vocês verem aí pessoal é porque o sol esquenta então empata aí o celular mostrar direito porque eu ainda não tenho câmera especial para estar fazendo esses vídeos para vocês ainda não tenho câmera de trilha para estar mostrando as caça aí para vocês mas se o nosso bom Deus quiser aí em breve nós vamos estar conseguindo aí em nome de Jesus Cristo olha pessoal não está aí ó tudo batido é porque o sol está bastante quente aqui mas como vocês podem ver está batido bastante dele aqui ó para todo lado que você roda aí pessoal é batida de tatu não esqueça de dar teu like pessoal não esqueça de comentar o que você está achando quem não for inscrito aí se inscreva batida de tatu aqui tem demais pessoal pensa pensa num lugar que tem tatu pessoal se eu estivesse perdido eu poderia estar capturando ele aí para me alimentar mas como eu não estou perdido só estou mostrando para vocês aí um pouco da natureza não é preciso eu fazer isso aí para poder pegar esse animal deixar ele viver no habitat natural dele aí que é a floresta e não esqueça de dar like não pessoal se você estiver gostando dos vídeos não esqueça de dar like não comente se inscreva ajude seu aventureiro aí pessoal como eu te falei para quem é aventureiro e conhece aí ó dentro desse feto como está dele aí ó batida nova vou botar bem de pertinho para vocês verem aí ó as batidas tudo novinha porque o sol aqui está quente aqui pessoal olha todo canto aqui de tatu como vocês sabem aí quem é aventureiro sabe gosta muito de lugar de feto e aqui é um fetão danado valeu pessoal estamos juntos se Deus quiser até o próximo vídeo vou ficar devendo aí para vocês um salve aí mas no próximo vídeo eu estarei dando salve para todos aqueles aí que me acompanha para todos aqueles que pediram salve aí se o nosso bom Deus nos abençoar que nós façamos outro vídeo eu estarei mandando salve para vocês aí tchau pessoal não pessoal o sol está bastante quente mas tem cada uma árvore bonita aí ó vocês podem captar aí essas imagens aí ó valer o pessoal fiquem todos com Deus tchau Então,